Três erros que você precisa cometer no macramê. Peraí, Osana, três erros que eu preciso cometer, é isso mesmo? Sim, se permitir errar é muito importante no processo de aprendizado e cada erro pode trazer lições valiosas. Erro número um, escolher a linha errada. Eu sei que escolher a linha perfeita para o seu projeto pode ser desafiador, então não deixa isso te paralisar. Escolhe a linha que você acha melhor e parte para a ação. Pode ser que não fique perfeito, mas com certeza você vai aprender características importantes desse material que você vai poder usar no futuro. Erro número dois, calcular errado a medida dos fios. Eu sei, pode parecer estranho, mas acredita em mim, errar a medida dos fios é muito importante, principalmente no início, para que a gente eventualmente aprenda a medir com precisão. Não deixa o medo de medir errado e impedir você de começar. Faça o seu melhor e use o erro para aprimorar sua próxima peça. Erro número três, improvisar. Claro que seguir um tutorial é uma maneira segura de chegar no resultado que você quer, mas às vezes você vai querer improvisar e criar sua própria peça. E é claro que nesse processo você pode errar, mas está tudo bem, porque em breve você vai ver que não depender apenas de tutoriais é maravilhoso. Resumindo, errar é preciso e vai acontecer. Então vamos perder esse medo de errar e vamos usar cada imprevisto para ficar ainda mais forte.